Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com a parte 58, uma das partes finais já de Pokémon White 2. E bora lá então para o Pokémon World Tournament, dessa vez vamos enfrentar um compilado de todos os líderes do mundo do Pokémon. Todos os líderes estarão disponíveis para entrar neste torneio. Vamos começar com o Arcanine, depois vamos com o Surpero e o terceiro Suana. Como que funciona isso aqui? Todos os líderes de todas as regiões estarão disputando o torneio. Então pode ser que no seu esteja bem diferente do meu. No meu tem a Misty, Brock, Erika, Drayden, Silent, Roxanne e Tate ou é a Lisa. E bora lá então primeiro enfrentar a Misty. A Misty começou com o Starm, não foi tão ruim então assim a gente ter começado com o Arcanine, já que o Starm é psíquico e water. Ele usa um psíquico que tirou bastante da nossa vida, tirou uns 90 da nossa HP. A gente vai com o Crunch para ver se vai ser o suficiente e conseguimos então, graças a um crítico, finalizar a Starm da Misty. O Arcanine já fez o seu papel 1x0 para a gente, agora ela coloca o Quagsiren. Acho que não vai ser o suficiente para o Arcanine conseguir derrubar ele. Ele usa um Crunch, não deu muito certo, poderia ter flinchado. Porém, a Misty usa o Waterfall e finaliza o nosso Arcanine também com um crítico Rito. 1x1. Vamos então colocar o Serperior, que eu acho que o Serperior vai ser o suficiente para acabar com os outros pokémons da Misty. O Quagsire que toma dano vezes 4, já que ele é Water e Ground, ele é Água e Terra. Com o nosso queridíssimo Leaf Blade, acho que vai ser o suficiente para eliminar o Quagsire da Misty. 2x1 para a gente. Agora coloca o Lantern, que é Água e Elétrico. Então ele não toma dano super efetivo com o Elétrico. Ele ainda tem a habilidade de Lightning Rod, provavelmente, que absorve golpes... Não dá dano, né? Golpes Elétricos. Ela tem uma Barrel, que provavelmente é uma Citrus Barrel, tirou bastante, como vocês puderam ver. Ele usa, então, um golpe para deixar a gente Poison. Não vi se foi o Smug ou se foi o Toxic. Então vamos lá, que não vai servir muito, já que a Misty só tem mais um pokémon. Vamos com o Leaf Storm para tentar finalizar o Lantern. E conseguimos finalizar, então, o Lantern da Misty. Conseguimos finalizar a Misty. 3x1 o nosso Special Attack abaixa, mas não surge muito efeito, porque acabou a batalha. 3x1 para cima da Misty. Conseguimos, então, passar do primeiro round. Passamos das quartas de final. E bora lá enfrentar alguém na semifinal. Vamos ver como vai ser os confrontos na semifinal. Nós passamos aqui na primeira Batalha da Chave. E vamos ver quem passou entre Brock e Erika. A Erika, que tem a superioridade, graças aos poucos plantas, exatamente, passou a Erika. O Drayden contra o Sylan. Eu acho que vai passar o Drayden. Não passou o Sylan, que incrível. Roxanne contra o Tate. E passou a Roxanne. Bora lá, então, enfrentar a Erika, líder de grama da cidade de Celadon. Feladon. A Erika começa com o Vileplume, nível 50. Foi muito bom a gente ter colocado, então, o Arcanine na frente. Vamos com um Red Wave para ver o quanto que tira. Deixou no... Opa, aí sim. Deixou no vermelho e deixou Burned. Uou, o Vileplume, o Sword Dance. Não sabia que ele podia aprender o Sword Dance. Caramba, que incrível. Aumentando, então, a sua vida com o Black Sludge. E a gente deixa ele Burned e vai diminuindo um pouquinho. O Arcanine é mais rápido. Vamos de Flamethrower, que é certeza que vamos acertá-la. E o Vileplume... O Vileplume, não é nem a Vileplume. É o Vileplume da Erika. Foi pra Vala 1x0 pra gente. Lá vem o Venossar, um dos iniciais de canto. A Erika possui um deles. Provavelmente pegou o Invasion Forte. Ó, vamos pro Hit Wave. Lá vamos ver o quanto que o Hit Wave vai tirar do Venossar. Tirou bastante, tirou mais do que eu imaginava. Earthquake, pra cima do nosso querido Arcanine. Eu acho que não vai ser o suficiente. 13 de vida. O Arcanine sobreviveu bem. Vamos pra mais um Flamethrower. Pra ter certeza que iremos acertar o Venossar. É bem demais. Conseguimos, então, derrotar o Venossar da Erika. 2x0 pra gente. Lá vem, então, o Executor. Que tem uma boa defesa especial. A gente poderia até dar um Crunch. Mas eu acho que o Hit Wave por ser Stab vai tirar mais um pouco do Executor do que o outro golpe. Meu Deus do céu, sobrou com pouquíssima vida. Ele usa Uncented Power. Era pra gente fazer o 3x0 pra cima da Erika. Porém, o Executor conseguiu sobreviver. E vai finalizar. E finalizou o nosso Arcanine. Colocaram Suana, então, pra cima do Executor. Só pra dar finalizada com Air Slash. Poderia ter usado Ice Beam. Porém, as de Slash executando o Executor. Trocadilhos. E 3x1 pra gente em cima da Erika. Bora lá ver, então, quem a gente vai enfrentar na rodada final. Na grande finalíssima de World Leaders Tournament. É o líder de todo mundo. Vamos ver, então, quem a gente vai enfrentar. Quem passou lá na outra semifinal. Entre o Sylan e a Rock Shani, se eu não me engano. Eu acho que passou o Sylan. Porque tem a vantagem de ser tipo Grass contra tipo Rock da Rock Shani. E foi isso mesmo. O Sylan passou. E vamos mais uma vez, então. Damos sorte. E vamos mais uma vez enfrentar um cara do tipo planta grama. Bora lá, então. Beleza, então, galera. O Sylan vai começar com o Sim Sage muito mais rápido do que o Arcanine. Incrível. Ele usa Seed Bomb. Eu não vi se ele estava com o Geek Claw ou alguma coisa assim. A gente erra o Hit Wave. Aí é muito triste, hein, Arcanine. Vamos para mais um Hit Wave. Não, ele é mais rápido mesmo. Acrobatics. Não sei se finaliza o Arcanine. Não finalizou. A gente vem, então, com um Hit Wave. Provavelmente, para finalizar o Sim Sage. Boa, o Arcanine tem um ataque fantástico. Muito forte mesmo o Arcanine. O Smicot. Eu acho que o Arcanine é mais rápido que o Smicot. Não sei. Vamos ver. Não é. Porém, ele erra o Hurricane. E a gente acerta o Hit Wave. Boa, o Arcanine. Dessa vez, sem errar o Hit Wave. Será que vai ser mais um Hit Kill? Boa, Hit Kill. 2 a 0 para a gente ir ao final em cima do Sylan. Vamos lá, então. Vamos ver o último Pokémon do Sylan. É um Ser Perrier. Um inicial de um Noah. Aqui, igual o nosso queridíssimo Ser Perrier também. Ele vem com o Leaf Blade, que também é mais rápido que o Arcanine. Não sei se vai tirar muita coisa. Tirou bem pouco. Sobrou 21 de HP. Mais um Hit Wave para cima do Ser Perrier. Vamos ver se a gente consegue finalizar. E boa, o Arcanine. 3 a 0 para cima do Sylan. Nessa final, conseguimos, então, o título em cima dos líderes do mundo. O torneio dos líderes do mundo. Conseguimos. Espero que vocês também tenham conseguido. Foi 3 a 0 no Sylan. 3 a 1 na Erika. E 3 a 2 na Mist. Ou 3 a 1 na Mist. Conseguimos, então, finalizar. Rapaziada, para vocês conseguirem ir para o próximo torneio. Vocês têm que ganhar esse torneio aqui mais 10. Mais 9 vezes. Vocês têm que ganhar esse torneio aqui 10 vezes. Então, lutem bastante para conseguir ganhar 10 vezes. Que no próximo vídeo, teremos, então, os campeões dos campeões. E é isso. Muito obrigado por você que tinha até agora. Valeu. Falou. E fui.